Bom dia, meus amores, tudo bem? Mais um dia que se inicia, né? Graças a Deus! Então, eu vou estar deixando para vocês aí o nosso vídeo de hoje, tá? Venham conferir as nossas ofertas, tá bom? E venham fazer também suas encomendas, tá? Comida japonesa, shimeji, shiitake, cogumelo de Paris. Gente, só delícias, tá bom? Então, fica aí! Vou estar passando para vocês o vídeo, ok? Beijo da Lucie, do Nagata, Palmitas! Continuamos com as nossas promoções da semana. Três toletes, três vidros de tolete por R$50, tá? E três vidros de banda por R$31, tá? E três vidros de picado por R$23, o queijo meia pura, tá R$35, o queijo fresco R$25 e o queijo palito R$18, tá bom? Então, venham conferir as nossas ofertas durante a semana toda. No fim de semana são outras ofertas, aí o preço é outro, gente. São ofertas incríveis que vamos estar fazendo neste fim de semana, então se prepare, tá? Mas, venham aqui hoje também, tá bom? Estarei esperando vocês. Então, tá aí, gente, mais um dia, né? Que se iniciou. Aí tá aqui o nosso sushi sobre encomenda, tá aí o telefone. Encomenda até quinta-feira, gente, tá? Que daí sexta e sábado a gente trabalha com eles. Tá aqui, ó, tudo calmo, tranquilo. Pra quem não quer arriscar andar nesse tempo de covid, né, em aglomeração, venha hoje, gente, fazer suas compras. Hoje é sossegado, não tem perigo nenhum, tá? Estamos aqui, vem, os clientes vêm aos poucos hoje, fazem suas compras, tá tudo tranquilo, calmo. Tá vendo? Tudo vazio. Então tá aí, ó, mas as ofertas estão aqui, tá bom? Então tá aí, gente. Tô esperando vocês, ok? Venham. Que as mercadorias estão aqui. Tudo mercadoria fresquinha, de qualidade, tá bom? Tá aqui, ó, nossa farofa mineira. Gente, olha que delícia. Farofa de banana. Aí tem de torresmo, tem de bacon, ervas finas e tem a farofa de torresmo. E a latinha é muito bonitinha, olha só. Então tá aí, gente, nossos vinhos, tá? Com esse frio. Aí tem o saquê, tá, gente? E essas geleias que vocês adoraram, né? Então tá aí, gente, tá? Temos, olha só, gente, esse azeite de oliva, ele é maravilhoso. E tá barato, gente, 25 reais. Então venham buscar, tá? Eu estarei aqui esperando vocês, ok? Então, hoje é isso, gente. Tá? Eu aguardo cada um de vocês nesse dia de hoje pra tá vindo aqui, me visitar. E pra gente tá conversando um pouco, não é verdade? Hoje é um dia maravilhoso. Um dia de sol, né? Tá gostoso pra sair. E pra degustar essas golozeimas. Olha só o que nós temos aqui, gente. Isso é delícia. Tronquinho de doce de leite, tá vendo? E tem também os queijos, ó. Provolone desidratado, gente. Isso aqui é uma delícia. Hum! Os amendoim, tá vendo, gente? As nossas balas de banana. Sem açúcar. Com açúcar, né? Tem com açúcar também. E tem também pão de melo, gente. Muito gostoso, ó. Tá vendo? De chocolate branco. Chocolate ao leite. Então, tá aí. E tem muito mais coisas, tá, gente? Então... E tem muito mais coisas, ó.